Olá, queridos amigos, o livro de José descreve em vários capítulos como ocorre a apostasia, que é a condição da pessoa que decide viver separada de Deus, separada não apenas do pai, mas também da sua palavra, do seu povo. No capítulo de hoje vemos os passos e as consequências que geralmente marcam a história daqueles que se afastam do Senhor, entrando numa condição cada vez maior de degradação. Numa progressão, primeiro o povo se aprofunda na maldade, depois perde o contato com Deus e por fim se perde em sua própria vaidade, ficando sem nenhuma esperança de restauração. Esse é o caminho de quem rejeita a aliança divina até o fim. No contexto deste capítulo, Deus sinaliza como está atento a essa condição de seus filhos. Os versos iniciais são uma repreensão direta a toda a nação, incluindo reis, sacerdotes e o povo. Deus diz, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. E ele também diz, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor, verso 4. O povo de Israel estava tão acostumado e aprofundado na maldade, tão conformado com a prostituição e demais práticas mundanas, que não sentia mais a necessidade do arrependimento e do perdão oferecidos por Deus. O seu proceder, como diz o texto, era uma consequência do espírito de prostituição que atuava no meio deles. Essa expressão é forte, pois indica um modo de pensar e agir baseado na intenção de fazer o que é mal. Como resultado, não conhecia mais a Deus. Israel estava confirmando o velho ditado, quanto mais longe se vai, mais difícil é voltar. Mas por que Israel havia se afastado? Ao longo desses dias temos lido no livro de Oséias sobre vários motivos. O principal é que o povo negligenciou o conhecimento de Deus e se aproximou de deuses estranhos. Traindo a aliança. Os versos 5 a 7 do capítulo de hoje, porém, mostram que ligada a isso está a soberba. A nação transgrediu a lei de Deus de cabeça erguida, sem se importar com os apelos proféticos. Caminhava a passos largos para a destruição, mas parecia não se importar com essa condição e com as exortações recebidas. Conforme é denunciado por Deus, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sinuquidade e Judá cairá juntamente com eles. Verso 5. O ácido do orgulho estava se espalhando de norte a sul e logo ocorreria não só o que restava de lealdade em alguns, não só correria o que restava de lealdade em alguns, mas o próprio orgulho era o pecado da nação e estava corroendo todas as pessoas. Ainda assim, apesar de saber que Israel estava longe e de lamentar por sua arrogância pecaminosa, Deus continuou apelando para que eles voltassem enquanto havia tempo. Os versos 8 a 14 apresentam uma das mais fortes repreensões de todo o livro e sua mensagem base é a de que não há segurança longe da fonte da vida. Não há segurança nos próprios conselhos ou na força humana. Se Deus enviasse o castigo, nenhuma nação, aliança política poderia livrá-los. Sem aliança com Deus, o desastre iminente representaria um golpe incurável. Juntando tudo o que lemos hoje, podemos concluir dizendo que o capítulo nos lembra três principais lições. Primeira, nunca é seguro confiar demais em si mesmo, na força humana e nos próprios caminhos, pois isso leva à separação de Deus. Segunda lição, além disso, quanto mais nos afastamos da vontade de Deus, mais difícil é voltar. Três, nossa única certeza e esperança repousam sobre Deus e sua palavra, não na força e nem na sabedoria humana. Amigos, sejamos capazes de identificar os sinais de morte espiritual antes de as chagas da indiferença e da indisposição contaminarem nossa mente, a tal ponto que não percebamos o abismo para onde estamos indo. Em vez de nos aprofundarmos na mentira e no egoísmo, o Pai do Céu nos convida hoje a nos aprofundarmos em sua lei e em suas promessas. Esse é o caminho mais correto, humilde e seguro. Andemos nele. Amém.